Oi amiguinhos, bem vindos ao canal da Tia Flá. Hoje a Tia Flá vai mostrar para vocês essa linda maleta pet shop. Olha o cachorrinho, parece a Suki. Dentro da maletinha temos um cachorrinho, um chuveirinho, secador, escova e muito mais. Olha que legal. Vamos abrir. Nossa, quanta coisa. Olha o cachorrinho, parece filhotinho da Suki. Olha que fofinha. Tem a coleirinha rosa, então é uma fêmea. Suki, olha que bonitinha a sua cachorrinha. É neném da Suki. Deita aí com ela. Cuida dela, Suki. Deita. Olha o secador. Suki não gosta de secador. Deixa eu montar essa caixinha de ração. Tem também uns adesivos para a gente colar. Eu vou montar todo o pet shop para a gente brincar. Suki também vai participar do nosso vídeo de hoje. Eu já volto. Já montei o pet shop, eu vou mostrar para vocês. Mas já chegou a minha primeira cliente. Oi, moça. Boa tarde. Tudo bem? Trouxe sua filhinha? Ah, ela é sua filhinha. Vai tomar banho? Tá bom. A senhora pode aguardar deitada? Muito bem. Essa é a filhinha da Suki. Veio para o pet shop. Nesse pet shop tem uma escovinha azul com as cerdas brancas. Tesoura rosa e roxa. Um secador. Tem o lugar certinho para encaixar o secador. Aqui a torneirinha. Na prateleira lá atrás tem um shampoo e o limpo a orelha. Você pode pendurar coisinhas aqui também. Aqui atrás tem esse adesivo muito lindo com três cachorrinhos. Ah, e vem também uma caixinha de ração. Eu vou oferecer uma para a minha primeira cliente para ela ficar feliz e voltar outras vezes. Tem que dar para a filhinha dela também. E ela não quer, vou dar para a mamãe dela. Pronto. Agora vamos cuidar dessa fofurinha. Vai tomar o banho. A mãe dela está de olho para ver se a tia Flá não está judiando. Eu vou tirar a torneirinha daqui. Mãe dela precisa ver se isso não machuca. Pronto. Já lavei. Ih, não passei shampoo, amiguinhos. Passar shampoo para ficar cheirosa. Esfrega, esfrega, esfrega. Agora tem que enxaguar. Mãe dela quer ver tudo. Acabou de enxaguar. Agora, secador. Secador não pode ficar muito perto do cachorrinho. Tem sempre que dar uma distância. Opa, queria a ração. A mãe dela está vendo se está cheirosa. Está cheirosa, Suki? Está fazendo carinho nela. Pronto. Agora vamos escovar. A mãe dela está impaciente e quer ir embora logo. Já está terminando, Suki. Deixa eu pentear essa mãe dela também, que veio para o pet shop toda descabelada. Pronto. Hoje não vai precisar usar tesourinha, porque o pelo dela já está bem curtinho. Igual a da mãe dela. Está toda tosada para o verão. Vamos limpar o ouvido. Mãe dela quer cheirar tudo, para ver se a tia Flá está usando o produto de boa qualidade. Pronto. E o seu filhotinho já está pronto. E a mãe está com sono. Então, amiguinhos, essa foi a nossa brincadeira de hoje. Pet shop. E a minha primeira cliente foi a Suki com a sua filhinha. Deixe seu like se quiser mais brincadeiras e brinquedos novos aqui no canal. Se inscreva se ainda não é inscrito. E aguarde que eu voltarei com muitos vídeos legais para vocês. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau.